E moradores do Jardim Damasceno e Jardim Carombé, na Brasilândia, zona norte de São Paulo, cobram a construção de unidades básicas de saúde na região. Hoje, apenas uma UBS superlotada e com número insuficiente de profissionais, atende mais de 70 mil pessoas. A reportagem é de Leandro Chaves. A movimentação na porta desta unidade básica de saúde no Jardim Carombé, na região da Brasilândia, é grande. É um entre-saia a todo momento. Também não poderia ser diferente. Essa é a única UBS disponível para atender diversos bairros. Uma população de mais de 70 mil pessoas. A Edivane é diabética e tem dificuldade para marcar uma consulta. Conseguiram um encaixe com outro médico que eu vou passar agora sexta-feira. Mas não é uma consulta normal, é apenas um encaixe para me avaliar. Vem marcar consulta, não tem agenda. A agenda do médico já estourou, não tem vaga, não tem vaga. Então isso vem, a gente vai acumulando doença querendo ou não. Porque se esse tipo de doença é prevenção. Diabetes, pressão alta, são prevenções. Se a gente não tem um atendimento, como a gente vai prevenir? Já a Maria sofre de pressão alta e não consegue a receita para pegar os remédios que precisa. Tem uma consulta que já vai fazer três meses agora, dia 25. Eu vou passar com um médico, que não é da minha área, é um médico que está socorrendo todos para mim pegar essa receita. Então precisa imediatamente de um médico, é urgente. Lideranças comunitárias do Jardim Damasceno, há cerca de 10 minutos dali, reclamam que o programa Saúde da Família está sem médico há mais de um ano, o que sobrecarrega ainda mais o atendimento na UBS. O serviço é para trabalhar a prevenção. Então assim, quando falta um médico há um ano e meio sem um médico, então esses acompanhamentos, esse atendimento fica extremamente prejudicado. Sendo que é uma área de alta complexidade. E sem contar que o que a gente conquistou para a unidade básica, gradativamente a gente está perdendo ao longo dos anos. Então isso é muito grave. A gente mora num bairro de extrema vulnerabilidade. Se o serviço não atende com a qualidade que ele se propõe, a gente fica cada vez mais deficiente aí e abandonado. Uma alternativa para os moradores seria a construção de uma segundo UBS, aqui neste terreno no Jardim Brasília. O projeto até estava previsto pela prefeitura há dois anos, mas acabou engavetado na antiga gestão Dória. E até agora, pelo que se vê, nenhum sinal de que as obras devem começar por aqui. Nós estivemos já na gestão do Haddad, foi feito um projeto, foi feita uma planta e na atual gestão foi engavetado tudo isso e até então a gente não tem, não sabe quando seria a construção do UBS. Aqui atenderia o bairro do Jardim Brasília e do Jardim Vitória Regi, que já dá 30 mil pessoas, já está acima do que deveria para ser atendido aqui, que o mínimo parece que seria 20 mil. É falta de vontade política mesmo, então a questão é o poder público estar indo contra a legislação do SUS quando ele faz isso. Todo sábado a gente se reúne com a comissão de moradores para discutir as estratégias de luta, para ir nos espaços de controle social, nas audiências públicas e mostrar para a população, mostrar para o poder público que o que a gente está passando aqui de fato é uma situação inadmissível. E aí